Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! E hoje eu trago a revista do Boticário do ciclo 10, que terá início dia 13 de junho a 1º de julho, com algumas promoções, lançamento. Aqui tem o lançamento da linha Castanhita, do Cuide-se Bem, aqui é o hidratante. Aqui tem as ânforas também que estão em promoção, a linha Quasar também está em promoção, né? Aqui tem, em promoção, o Portinari, o Anne, por R$ 59,90, Portinari R$ 94,90, a linha Castanhita, o hidratante e sabonete. Eu vou focar mais em promoções, gente, né? Como eu sempre faço. Aqui tem o Zahad, em promoção, R$ 189,90, né? Eu tô vendendo mais barato no Mercado Livre, tô vendendo por R$ 170,00, ainda com frete grátis. Fazer meu jabá, né, gente? Quem tiver interesse, vai lá no Mercado Livre, vou deixar o link e vocês podem adquirir. Aqui, o Intense, tá R$ 69,90, o Quasar R$ 69,90, a linha Quasar. Aqui é a apresentação, né? Aqui, né, mais uma vez, o Zahad. O New Aqua Fresca, por R$ 59,90, né? Deixa eu aproximar mais pra vocês verem. E o Quasar, Quasar Fire, por R$ 69,90. Aqui continua a linha Quasar, em promoção, né? O Quasar, Quasar não, gente, Zahad. Tô ficando doida. Sempre atrapalhada. Aqui a linha, o Zahad, tá por R$ 107,90, o de 30ml, né? Então, quem não quer gastar com o de 95ml, se joga no de 30ml. Aqui também a linha, né, pós-barba, pós-barba, desodorante, tudo em promoção, Quasar. A linha Quasar. Aproximar aqui, pra vocês verem melhor. Toda a linha em promoção. Tá vendo? Aqui já mostrei, né, a linha Quasar, em promoção. Agora sim, a linha Quasar. É, os desodorantes, em promoção, todos os desodorantes, pós-barba, espuma de barba. Aqui, ó, pós-barba, tudo em promoção. A linha Malbec não tem promoção. Então, quem não tiver promoção, a gente vai passando mais rápido. Aqui tá em promoção essa linha Malbec Sport. Olha que bom esse preço. R$ 149,00. É o perfume, um creme de barbear e um balme pós-barba. Os três produtos, por R$ 149,90. Então, tá um preço bom. Os desodorantes também estão em promoção. Os pós-barba, também em promoção do Malbec Noir. O Malbec Noir não tem promoção. Aqui tá o The Blend, né, que enfim foi lançado, né, ele tinha sido suspenso a lançamento, suspenderam o lançamento. Mas nessa campanha 10, ele já, já vem, né, que o Omni não tem promoção. Arbol também não. Aqui eu já mostrei o Portinari em promoção. Tem desodorante, pós-barba, toda a linha em promoção do Portinari. A linha Men também não tem promoção. Nenhuma promoção da Minha Men. Coffee também não. Aqui o Insensatei está por R$ 77,90. É pra quem gosta dele. A linha Gio não tem promoção. Nenhuma promoção. Aqui tá mostrando que esse Gio Bombeiros também vai mudar. A embalagem vai ficar assim também nessa embalagem. Aqui na linha Lili. Aqui eu achei promoção maravilhosa, gente. Olha essa promoção aqui, olha. É o Lili, de 75ml. O creme acetinado. E o Lili Rolon. Por R$ 209,90. Isso com certeza, gente, é kit antigo que não saiu, né. Que eu lembro que já teve esse kit nas campanhas passadas. Ela não sei se foi do dia das mães. Então, com certeza não vendeu, né. Então, tá nesse preço maravilhoso. Aqui também, ó. O My Lili. R$ 139,00 esse kit. R$ 139,00. Vem o My Lili. É... O acetinado. E um creme para as mãos. Por R$ 139,00. Só que o My Lili é de 30ml, gente. Aqui a linha Lise não tem promoção. Aqui o acetinado parece que baixou o preço, né. Vem aqui frisando que baixou o preço. Já não é barato. Né. R$ 89,90. Então, baixou. Né. Mas ainda continua caro. A linha Just Shine não tem promoção. Glamour também não tem promoção. Aqui nas ânforas tem promoção aqui. O... New Aqua Fresca R$ 59,90. É... Aqui tem os clássicos, gente. Mais um kit que tá em promoção, olha. Esse kit tá por R$ 69,90. Com tátil, sessita e o aqua fresca de 50ml. Isso também foi um kit passado. Né. Que tá em promoção. Então, provavelmente não vai achar em todo lugar. Aqui mesmo, já não acha mais esse. Esse aqui é o... É... O Crazy Feeling. Mais um carpe din. Por R$ 69,90. Né. É... Alguns lugares ainda encontram. Aqui, mesmo quando ele foi lançado. Já tem muito tempo. Ele já não encontrou fácil assim. Agora, então. Aqui o Intense tá R$ 69,90. É... O Intense... Aqui tem o kit Intense por R$ 84,90. Que vem com um batom. E o Intense. Aqui outro kit. Que vem com um batom. Loção corporal. E o perfume, né. A colônia. Todos os kits anteriores, né. Não são dessas campanhas agora de mães. De namorados, não. São aqui de espaçados. Aqui na linha Florata não tem promoção. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido, né. Linda também não. Acordes também não tem promoção. Aqui alguns desodorantes, né. Com promoção. 30% de desconto. Aqui também, desodorantes Quasar, Portinari. Com 30% de desconto. Aqui, na linha Intense, né. Tem lançamento, né. Aqui tem um duo de batom e brilho. 360 loucuras. Lançamento, né. 30% de desconto. Aqui a Anitta. Né. Hashtag boca sua louca. Aqui, cores novas, né. Lançamentos. Cores novas. Os batons estão 15,90. 18,90. Aqui também, 30% de desconto nos batons. Né. Tem de 15,90. 23,90. 18,90. 30% de desconto. As máscaras também estão com 30% de desconto. Aqui, é... Pra ir para olhos, também. Iluminador para olhos, também. Promoção, 24,90. Aqui agora, a linha Make B, né. É uma paleta de sombras, tá em promoção. 30%, por 47,90. Passando, eu quero promoção. Gosto de promoção. Então, vamos lá. Nada de promoção. Aqui, 30% em maquiagem, né. Aqui são... É... Delineadores. Máscara extra volume. Né. Pra ir para olhos, aqui. 30% de desconto. Nessa linha Make B. Pigmento para olhos, por 39,90. Aqui também, né. Delineador. Eu amo esse delineador. Ele parece... Ele gruda. Ele parece uma... Fica parecendo uma película. Não sai de jeito nenhum. Aqui as paletas de sombra. Com 30% de desconto. 97 reais. E eu acho que cabe uma paleta de sombra. Mas, enfim. Tem gente que gosta, né. Tem gente que usa. Eu praticamente não uso sombra. Raramente. Aqui é a linha que eu falei, né. A linha Codice Bem. É... Castanhita. Que... Tem o Body Splash, né. O creme hidratante. Desodorante. Creme para as mãos. E o creme hidratante de 200ml. Vamos ver se é bom, né. 20% de desconto na compra de dois ou mais produtos, né. 20% de desconto, né. Eu tô curiosa nesse aqui. No Body Splash, né. Assim que sair eu vou experimentar. Aqui essa linha também tá em promoção. Levando dois, né. Dois produtos. 20% de desconto. Toda a linha Codice Bem. Aqui também, né. 20% de desconto na compra de dois, né. Os Body Splash, tá. Codice Bem. Aqui 20% de desconto na linha pra cabelos. Aqui na Tiva Spa não tem promoção. Já teve na campanha passada. Então, vamos adiantar pra não ficar muito longo o vídeo. Não tem promoção nenhuma por aqui. Na linha Match também não tem promoção. Aqui é uma linha nova, né. Doutor Botica. Que é pra criança. As loções, né. Sabonete. Muito bonita a embalagem, né. Bem infantil, assim. A criança vai adorar. Aqui. Shampoo, condicionador. Sabonete. As colônias. Aqui a linha Sophie não tem promoção. Spool Locks também não. Aqui são opções de kits. Né, CC. Aqui tudo que eu já mostrei, né. A linha nova. E aqui os kits que eu já mostrei, né. Em promoção. Aqui os batons também da Anitta. Que eu já mostrei. E aqui no fundo, a nova coleção, né. Da Cuid-se Bem. Né. A Castanhita. E vou passar rapidinho a revista do revendedor. Tem revendedores que gostam e pedem pra mostrar. Aqui é só a apresentação. Aqui, amanejando alguns revendedores. Então, aqui as promoções, né. Levando dois. Já mostrei na revista. É. Trinta por cento de desconto. Aqui também, né. Na linha MET. Aqui, no caso do catálogo do revendedor. Trinta por cento de desconto. Mas eu acho que elevando quatro. É. Fica mais barato, né. Então, tem que levar quantidade maior. Um só não dá a promoção, né. Aqui os batons, né. Da Anitta. Já mostrei. Aqui o insensatez. Levando três. Ele fica por setenta reais. Para o revendedor, gente. Aqui são delineadores. Também levando dois. Né. Fica com trinta por cento de desconto. Aqui levando dois. Portinari. A promoção fica por cinquenta e seis e noventa e quatro. Cada um, né. Os dois cento e trinta e dois e oitenta e seis. Usagem da mesma forma. Levando três. Né. Fica mais barato. Fica trinta e seis e sessenta. Aqui também as ânforas. Trinta por cento de desconto. Na compra de três unidades ou de seis unidades. O desconto é progressivo. Quanto mais comprar, né. No caso, na compra de três. Acredito que seja vinte e cinco por cento. De seis, trinta por cento. Desconto é progressivo. Aqui, né. É a lucratividade da gente. Comprando quatrocentos reais, ganha um desodorante e uma amostra do Malbec. No segundo, leva mais um Sophie, né. Comprando setecentos. Comprando mil, leva esse anterior, mais um ameixa negra. Comprando mil e quinhentos, ganha todos eles. Será que já ganhou? Mais o amor de lavanda da Florata. E aqui, por último, alcançando três mil, leva todos eles, mais os dois glamour. O glamour, acho que é Love Me, e o glamour Secret Black. E cada mil reais a mais aqui, vai ganhando novamente os dois glamours. Aqui é desconto progressivo, né. Comprando um vinte por cento de desconto, no caso do glamour. Quatro, vinte e cinco, sete, trinta por cento de desconto. Aqui com o Minha Coffee, a mesma coisa. Desconto progressivo. Tá bom, então, gente? Então, é isso. Espero que gostem. Aproveitem as promoções. Um beijo e até o próximo vídeo.